O que é arte? A pergunta de infinitas respostas com Vivi e Ouvir pela primeira vez aqui no canal. Bora começar? Então bora! Eu achei que eu já tivesse desistido dessa pergunta. Meus amores, o que é arte? Eu achei que eu já tivesse desistido dessa pergunta, mas aí dia desses vasculhando meus livros, eu dei de cara com esse aqui que eu nunca tinha lido. O que é arte? De um artista sueco chamado Ernest Bilgren. Desde que eu comecei esse canal em 2015, eu me deparei tantas vezes com essa pergunta e as respostas sempre me encantam justamente porque elas são sempre tão diferentes. Eu sinto que a pergunta o que é arte é tão enorme quanto a pergunta o que é vida. E é bem provável que a resposta de cada habitante do planeta seja diferente e até da mesma pessoa em diversos momentos da vida seja outra resposta e outra resposta. E o artista... E aí, chat, o que é arte? O que é arte? Vocês conseguem me responder? E de fato, assim, pelo que a Vivi ouvi é muito interessante, disse, é muito interessante. Porque esse é o tipo de pergunta... A arte é o que o São Paulo do Tetley jogava, né? É... Não, Nolan. Nolan é foda, gente. Pelo amor de Deus. Me respeita. Respeita essa live aqui. Respeita essa live. Mas, enfim... Ahn... Arte é aquele conceito que... Se você for pra rua pra perguntar pras pessoas, as pessoas sabem o que é, mas não sabem dizer o que que é. Se você perguntar o que é arte, as pessoas vão dar exemplos do que é arte, né? Mais ou menos o que vocês estão fazendo aí no chat, né? Arte é o São Paulo do Telesantana. Arte é a 24. Como é que vocês estejam brincando? Arte é o Nolo. Arte é interestelar. Mas essa, geralmente, é a pergunta. Essa, geralmente, é a resposta das pessoas, né? As pessoas vão caminhar pra essa tentativa de nomear o que é e não descrever o que é arte, né? Então, arte é cinema. Arte é pintura. Arte é escultura. Arte é... Tá, mas o que é isso? Vamos tentar fazer isso aqui hoje? Será que a gente consegue responder essa pergunta milenar? Eu vou tentar fazer isso dentro das minhas limitações. Filipe Leão respondendo a pergunta milenar não respondida. O texto sueco aqui do livro, ele expõe essa pergunta em três momentos e tem sempre uma resposta curta e uma resposta longa. Na primeira vez que aparece a pergunta o que é arte, a resposta curta é Arte é uma pergunta, um questionamento. E a resposta longa eu adoro. Assim como um físico é uma coleção de átomos tentando descobrir o que é um átomo, também a arte é uma invenção que se dispõe a descobrir o que é arte. A segunda vez que essa pergunta aparece é mais pro meio do livro, no item 75. O que é arte? A resposta curta. Uma palavra. Resposta longa. A pergunta o que é arte é um problema linguístico e não artístico. Quando os humanos das cavernas iam lá pintar, eles não estavam criando arte. Eles iam criar uma conexão com os deuses, apaziguar os deuses, né? Ou criar boa sorte pra caça. O conceito... Primeira questão aqui. Isso nos demonstra uma questão muito importante pra tentativa de compreensão do que é arte. A arte é uma representação humana, que surge de um trabalho também humano. E aí muito disso aqui vai a gente compreender que tudo isso que tá surgindo aí, né? Será que é possível fazer arte com inteligência artificial? Não. Pode ficar bonito, pode ficar... Pode, pode ficar lindo. Mas arte é uma representação humana. E, portanto, demanda de um trabalho humano. Se não há trabalho humano, não há arte. Não há. Beleza? Então, arte é uma representação humana que, inclusive, surge com o interesse... Um, dois. Interesses de preservação da espécie. Porque, por exemplo, o que a Vivi, eu vi, cita aqui, lá dos homens nas cavernas, lá pintando, representando a caça, representando a agricultura e tudo mais. O que eles estão fazendo nada mais é do que representando os seus modos, os seus hábitos, suas técnicas. Postergando na história essas representações que serão vistas posteriormente. E que, por serem representadas, serão replicadas. Vocês percebem? Qual é a questão aqui? Então, a arte é uma representação humana. Uma representação humana que caminhará em direção a alguma coisa de acordo com determinadas questões. Sejam elas históricas, sejam elas geográficas. Percebe aqui que a gente está fazendo uma resposta longa, né? Que a Vivi falou aqui. Está fazendo uma resposta longa. Portanto, a arte é um conceito que demanda para respondê-lo do seu processo histórico. Não há arte deslocada da história. Não há arte deslocada da materialidade. Caso façamos isso, estamos concebendo uma ideia de arte. E a ideia de arte deslocada da realidade? Tudo é, nada é. Percebe? E aí, veja. Vamos seguir. Falamos bastante aqui nesse início. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Arte é tentar achar o divino dentro de nós, independente se o autor saber que quer transceder ou não. Arte é buscar conhecimento. É, olha só. Vamos voltar aqui para a gente escutar o que ela falou de novo. As cavernas iam lá pintar. Eles não estavam criando arte. Eles iam criar uma conexão com os deuses, apaziguar os deuses, né? Ou criar boa sorte para a caça. O conceito... Percebe? Essa conexão com os deuses. E aí vem muito da toada do que significa o belo, né? E o belo é bom. E o bom precisa ser bonito. Enfim. Toda essa problemática que vai surgindo em torno disso. E como isso vai sendo reproduzido historicamente. A gente falou sobre isso no vídeo em que a gente reagiu ao pastor lá da vaca privatizada. Falando sobre a Barbie. Lembra desse vídeo? Assistam lá no YouTube esse vídeo. Joga aí no chat exclamação YouTube e busca esse vídeo para vocês assistirem. E o estudo do belo não é o estudo do cantor belo. Tá, gente? Isso é importante que se diga. Até porque, né? Mas as canções são belas. Isso que importa, né? Mel, sua boca tem o mel. E melhor sabor não há. Vamos lá. Então, veja. Esse contato com... Belaologia ótima. Então, esse contato com os deuses que a Vivi está falando aqui. Parte justamente dessa perspectiva onde... Que o Aristóteles, inclusive, falava sobre a tragédia. A tragédia seria justamente esse contato divino que o ser tinha com os deuses. E a arte seria esse caminho, de fato. Saca? As pessoas iam aos espetáculos de teatro. Iam ver as tragédias. Não para ver uma obra de arte. Mas como um culto. Sabe? Isso aqui é importante. Ir ao teatro significava ir a um culto, aos deuses. Sobretudo a Dionísio. Sabe? Então, isso vai muito na toada, inclusive, do que o Valder Benja me chamaria de aura. Que vinha muito nessa toada de... Dessa unicidade da arte. Desse contato com o único. Ir ao teatro, a tragédia, era ter contato único com as divindades. Não há como replicar esse contato. E, é claro, a obra de arte na era, da sua reprodutibilidade técnica, muda tudo isso. É o que o Valder Benja me chama de a perda da aura. E a gente fala sobre isso em outro momento, em outro vídeo, qualquer outra coisa desse tipo. Aliás, se vocês quiserem ver alguma coisa desse tipo, fala aí no chat que a gente fala sobre a obra de arte na era, da sua reprodutibilidade técnica também. Mas percebe? Quando a arte passa a se reproduzir, ela perde essa sua unicidade. Inclusive, na contemporaneidade, partindo até para a lógica do NFT. Que essa unicidade, ela tenta se transportar para uma lógica digital, como se houvesse um lastro da obra de arte digitalmente. E a pessoa compra aquela porcaria, paga de trouxa e compra, né? Enfim, a pessoa acha que ela está tendo um Van Gogh, está tendo um Picasso, comprando um NFT do Picasso. Inclusive, recentemente, teve um caso desse. Recentemente, um grupo de jovens arrematou em leilão um desenho do Picasso. E esses jovens brilhantes que são, né? Neoliberalismo na veia, correndo. Queimaram a obra e venderam digitalmente. Queimaram, gente. Eles queimaram uma obra do Picasso. E passaram a vender em NFT. Por que eles fizeram isso? Para ganhar grana. Porque quando eu quebro o lastro, na realidade, eles estão gerando escassez. Então agora você só vai ter acesso a essa obra se for digitalmente comprando o NFT. Sabe? A loucura que é essa era da reprodutibilidade técnica. Mas a gente vai falar sobre isso em um outro momento. O conceito de arte, como a gente entende hoje, surgiu lá no século XVIII. E aí, na virada do último século, com o aparecimento dos Red Maids, objetos do cotidiano se tornam objetos de arte. Desde então, cada vez mais coisas e acontecimentos se fixam nesse conceito de arte. Ele diz que hoje em dia, qualquer acontecimento ou objeto pode ser considerado arte. E um conceito que não exclui nada, para ele, carece de função. Ele pessoalmente acredita que o conceito de arte se extinguiu na década de 60, mas a gente ainda não teria se acostumado com isso. Lá no final do livro, no item 117, ele pergunta de novo o que é arte. Resposta curta é uma maneira de pensar. Resposta longa, se você pressupõe que nós pensamos por meio da linguagem, a arte é uma maneira de pensar sobre as coisas para as quais ainda não temos nenhuma outra linguagem. Boa. Muito bom. E aí, por que que é muito bom? Isso que ela trouxe pra gente. Resposta curta. A arte é uma maneira de pensar. E aí, vem muito na toada de que alguém aí no chat perguntou pra mim, né? Sobre a questão da subjetividade na arte. Quando a gente relativiza a arte e a maneira como nós experimentamos a arte, pelo tão somente subjetivismo, pela tão somente perspectiva de um gosto subjetivo, como se esse gosto não fosse construído e tudo mais, por um projeto político, etc e tal, quando a gente leva a arte pra uma perspectiva onde todo o seu pensamento é reduzido pela relativização da sua existência, mais uma vez, gosta que nem, né? Cada um tem o seu, cada um gosta do que quer. Gente, o que a gente tá fazendo é relativizar também a arte como um modo de pensar a realidade. O que a gente tá fazendo é reduzir a importância da arte, que possui uma linguagem de acordo com cada um dos seus formatos, de pensar a realidade. Você percebe? Então sim, a arte é subjetiva? É. Ela é experimentada de maneira subjetiva. Mas ela é simplesmente subjetiva, relativizada na natureza? Não. Alguém pensou aquela arte. Alguém realizou aquela arte de acordo com uma linguagem. E através dessa linguagem, algo surge. Algum fenômeno surge e que inclusive se relaciona com a realidade pela qual estamos inseridos. E portanto, a maneira como você experimenta subjetivamente aquela obra de arte está condicionada pela maneira como alguém pensou aquela obra. E mais, a maneira como você experimenta uma obra de arte e condiciona a maneira como você se relaciona com a realidade. Então não. A arte não é relativa. E sim, subjetividade caminha de mão dadas com a maneira como nós produzimos conhecimento. Não há conhecimento sem experiência de produção de conhecimento. Não há conhecimento sem subjetividade. E não há subjetividade sem a maneira como nós encontramos com o mundo e portanto produzimos conhecimento. São indissociáveis. A arte não é relativa, então somente. Tem outras perguntas curiosas que ele faz e responde ao longo do livro que eu quero dividir aqui com vocês. Mas antes que eu esqueça, me contem aqui nos comentários o que é arte pra você. Pra mim, a arte tem sido um grande vazio. Um vazio fértil, porém, que tem espaço ali pra brotar e pra crescer e pra se transformar, mas que precisa de tempo. Eu tô entendendo a arte como um lugar que precisa de tempo. Mas, continuando... Muito bom. E sim, a arte precisa de tempo justamente por aquilo que a gente falou agora há pouco. A resposta do significado à arte demanda da sua existência na realidade material e, portanto, no seu processo histórico. Arte na Grécia Antiga é uma coisa. Arte na contemporaneidade é outra. E, portanto, enxergar a arte sob a ótica dos gregos antigos hoje inclusive dá problema. É claro que isso não significa dizer que a gente não pode ler esses autores. Inclusive, deve. São importantes pra compreender o que é estética, como a estética, como a arte se relaciona com a realidade e tudo mais. Mas compreender, sobretudo, que o conceito em si demanda desse processo histórico. A maneira como a Vivi constrói o pensamento dela é muito legal. Isso aqui é muito legal. Porque ela parece estar fazendo uma divagação sobre o assunto, mas ela está construindo uma ideia muito sólida. sabe? Ela está construindo uma ideia muito sólida a partir dessa divagação. Ela vai nos... A questão é essa. Isso aqui é discurso, tá, gente? Isso que ela está fazendo aqui é discurso. Ela é uma artista. A Vivi é uma artista. Isso aqui é discurso. Ela está divagando e está convidando a gente a divagar com ela. Mas o pensamento dela é bastante sólido. Que imperativo. Eu tiro ali da mensagem o que eu achar interessante e seguimos. Por que tantas pessoas têm dificuldade em entender arte? Resposta curta. Porque raramente há algo para se entender. Resposta longa. Muitas pessoas confundem compreender com gostar. E quando elas dizem que não entendem a obra é porque elas não gostaram da obra. Desde o modernismo os artistas têm se dedicado a encontrar novas linguagens na arte. Agora, experimenta entrar em uma sala onde cada uma das pessoas fala uma língua diferente. isso provavelmente vai te deixar meio aí estarrecida. E não é... A arte possui uma linguagem mas qual é a língua da arte? O cinema possui uma linguagem. Aliás, o cinema é língua ou linguagem? E se o cinema é linguagem qual é a língua do cinema? O cinema é língua do cinema. O cinema é língua do cinema. Respondam essa. Durmam com essa. E a gente responde em outro momento. Pode ser? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês pensem. Pensem. De repente eu respondo no final do react. Mas pensem. Fiquem pensando aí. Porque você possui um novo idioma que você vai ter algo a dizer. Algumas centenas de anos atrás a linguagem da arte era uma linguagem comum e todas as pessoas entendiam o que estava ali pintando. A arte não seria uma linguagem universal? Será? Será se é? O Vertov, diretor soviético ele vai propor um cinema internacionalista. Só que para propor esse cinema internacionalista ele faz um cinema sem intertítulos e portanto sem língua entre aspas. Sem língua aqui quero dizer sem a língua geográfica. Sem o russo sem o alemão sem... Sabe? Mas será que é? Universal? Será que o sistema não guarda especificidades na sua maneira de se comunicar? Especificidades geográficas? ...tado nas paredes de uma igreja por exemplo a mensagem era mais importante do que inventar uma nova linguagem. À medida que o ritmo de desenvolvimento se aceler... Aliás, a Vivi se eu não me engano é a camisa de Cleo das 5 às 7 filme da Agnes Vardar. Se não me engano, parece. A galera mais energia é dedicada à criação de novas linguagens. E aí ele conclui assim que você não pode entender alguém que não disse nada mas você pode gostar. É importante provocar barra afrontar? Opa! Pergunta boa! Aliás a pergunta anterior dela não sei o que está acontecendo aqui peraí está diminuindo a qualidade do vídeo do nada. Mas essa pergunta que ela fez aqui por que tantas pessoas têm dificuldade em entender a arte? Vamos voltar aqui. Interessante e seguimos. Por que tantas pessoas têm dificuldade em entender a arte? Resposta curta porque raramente há algo para se entender. Perfeito. E aí a gente volta mais uma vez no discurso na nossa discussão sobre essa moça aqui Susan Sontag contra a interpretação. Sabe? Porque o que que essa moça vai dizer aqui para a gente? Ela vai dizer para a gente que ela vai fazer todo um manifesto contra a interpretação na medida em que quando nós interpretamos a obra de arte e a gente segundo ela vive na modernidade sobre a perspectiva sobre essa ditadura da interpretação digamos assim quando nós interpretamos uma obra de arte que nós estamos fazendo é separar o seu conteúdo da sua forma. Sabe? E quando nós fazemos isso essa separação do seu conteúdo com sua forma nós tendemos a interpretar o conteúdo como se ele precisasse ser interpretado. E quando a gente faz isso a gente abandona a forma ou transforma a forma em um mero objeto decorativo desse conteúdo. quando não é verdade. A forma é indissociada do seu conteúdo na medida em que a forma é a expressão final desse conteúdo. Não há como se comunicar sem forma. Não há como se comunicar sem forma. Agora se nós transformamos a forma num objeto decorativo num mero apetrecho decorativo do conteúdo nós matamos a obra de arte. Primeiro porque nós transformamos a obra de arte num viés único interpretativo só esse caminho. Segundo porque nós tendencionamos a dominar a domar as possibilidades da arte. Então nem sempre há o que entender. E a arte é um pouco sobre isso. É sobre experimentar. Sente. Sente. Na resposta longa muitas pessoas confundem compreender com gostar e quando elas dizem que não entendem a obra é porque elas não gostaram. Vamos pular de volta lá pra outra pergunta. Fala uma língua porque você põe anos atrás para ali pintar uma nova linguagem. À medida que o ritmo de desenvolvimento se acelera mais energia é dedicada à criação de novas linguagens. E aí ele conclui assim que você não pode entender alguém que não disse nada mas você pode gostar. É importante provocar barra afrontar. Resposta curta evite provocações isso normalmente enfurece as pessoas. Resposta longa muitas pessoas do mundo da arte dizem que gostam de provocações o que por si só é um anacronismo ou um sinal de que a provocação não funcionou. A ideia de provocar afrontar seria enfurecer as pessoas. O que as pessoas querem dizer quando elas dizem que gostam de provocações é que elas gostam que outras pessoas se sintam provocadas. Provocar por provocar é fácil né ele diz por exemplo pega uma chave e risca o carro da pessoa tá provocando. Agora uma provocação artística é muito mais difícil principalmente se ela é voltada para os conhecedores de arte. Por isso a provocação só funciona normalmente em pessoas genuinamente não interessadas por arte. Como eu faço para ter sucesso? Resposta curta faça alguém feliz. Resposta longa você se torna alguém bem sucedido à medida que outra pessoa lucra com o seu trabalho ou seja quando ela sente que os seus ideais foram validados pela obra podem ser ideais econômicos estéticos ou de qualquer outra forma então se você quiser ter sucesso aos olhos do outro essa é uma questão que você pode considerar agora se você no capitalismo né gente você quer ter sucesso aos seus próprios olhos ele diz que uma certa dose de megalomania basta com né curioso curioso a gente perceber que se você quiser ter sucesso atenda aos interesses do lucro né ver se isso não é aquilo que a gente conversa o tempo inteiro sobre o processo de formação do gosto isso aqui é o processo de formação do gosto quer ter sucesso no capitalismo produzindo arte atenda faça aquilo que já foi produzido enquanto gosto tá o importante é criar algo novo resposta curta completamente decisivo resposta longa a originalidade artística é uma das qualidades mais valorizadas no modernismo todos os trabalhos pendurados em um museu de arte moderna eles são considerados inovadores em alguma medida mas ao longo da história a novidade não foi sempre importante os egípcios não se preocupavam muito com isso tanto que é difícil diferenciar o trabalho de uma geração pra outra perfeito ó ó o modernismo criou uma ideia de que é preciso para se fazer boa arte inclusive bom cinema e isso tá em muitos de vocês muitos de vocês tem essa crença porque isso chega pra mim o tempo inteiro na minha DM nas minhas caixas de mensagens chega o tempo inteiro nas perguntas do Instagram e tudo mais o modernismo criou essa crença de que para se fazer boa arte para que se fazer bom cinema é preciso ser original não precisa não precisa tá e aí e aí quando vocês caem nesse nessa armadilha modernista digamos assim quando vocês caem nessa armadilha modernista vocês caem no papinho de Gaspar Noé de Michel Haneck de Lars von Trier desses malandrinhos né pra não falar outras pessoas não tô falando de vocês não gente tô falando que alguns de vocês aí se a carapuça serviu pra alguém a carapuça serviu tá bom brincadeira mas vocês caem no papinho dessa gente vocês caem no papinho dessa gente que se vende como original mas que na verdade só tá fazendo sabe tá fazendo gracinha quer te chocar aqui e ali sabe e aqui eu não tô falando não estou falando que o choque não é uma das qualidades pela qual o cinema pode abraçar agora alguns desses artistas ancoradas na perspectiva da originalidade como um fator preponderante pra boa arte se apoiam nesse fator para chocar pelo choque e aí fi aí é só gracinha aí esse cara só tá fazendo gracinha e veja eu citei alguns autores aqui tirando um ou dois desses que eu citei claro que alguns deles tem boas artes tem bons filmes mas isso não significa que enfim você não gosta de nenhum filme do Lars o Lars eu tenho filmes que eu gosto do Lars von Trier mas no geral o Lars von Trier tem esse caminho sabe adoro arte que choca tipo Centropeia Humana então mas no caso Centropeia Humana primeiro é um filme de terror né e o terror ele tem essa característica historicamente no geral e segundo a perspectiva narrativa de Centropeia Humana é o choque sabe então assim ele não choca por chocar o choque é o contexto narrativo do filme tal como Saló do Pasolini por exemplo sabe então é mais por aí agora você pega um filme como irreversível do Gaspar Noé aquilo ali é só abjeto mesmo é abjeto é chocar por chocar é espetacularizar a tragédia sabe a arte era boa e não dependia de ser original e pode ser que isso aconteça no futuro também a arte é muito com isso tanto que a novidade não foi sempre são considerados inovadores em alguma medida mas ao longo da história a novidade não foi sempre importante os egípcios não se preocupavam muito com isso tanto que é difícil diferenciar o trabalho de uma geração para outra a arte era boa e não dependia de ser original e pode ser que isso aconteça no futuro também quem sabe mas a gente ainda não chegou lá meu irmão acha que minhas pinturas são feias ele poderia estar certo resposta curta sim todo mundo tá sempre certo resposta longa se o seu irmão gosta de carros esportivos amarelos e não gosta de tratores vermelhos ele tá claro certo mas isso diz mais sobre ele do que sobre os tratores e os carros a pergunta que você deve se fazer é se é importante pra você o que o seu irmão pensa sobre a sua obra tá aqui cai um pouquinho no subjetivismo né mas tá tudo bem acho que aqui ele caiu pro o autor do livro caiu pro relativismo e tudo mais acho que a concepção de que a obra é bonita ou que a obra é carrega alguma qualidade artística ela não está condicionada necessariamente com o gosto produzido mas com a verdade e gente verdade não é relativo tá sinto muito dizer mas essa parada pós-moderna aí não é pra mim não resposta é sim com mais frequência do que a gente imagina e aí você tem dois caminhos ou você muda de irmão ou você muda a sua arte agora dizer que a verdade é relativa não é ditar o que é verdade também se você desse um único conselho a um artista em ascensão qual seria? resposta curta associe-se a aqueles que você deseja ser resposta longa os humanos são criaturas de grupo e são moldadas pelo grupo não é uma coincidência que artistas como Picasso e Matisse se conhecessem se provocassem se encorajassem se desprezassem encontre as pessoas que tem uma energia que você aprecia e se apegue a elas é o Godard né Godard era desprezado por todo mundo coitado Godard elas muito bem todas essas perguntas vieram desse livro aqui dá pra ler? dá pra ler né? e não esqueçam de deixar aqui pra mim nos comentários o que é arte pra você que eu quero muito ler beijo até logo tchau o que é arte pra você chat agora que a gente já viu o vídeo até o final o que é arte pra você? será que eu respondo a questão da língua e da linguagem? será que eu respondo ou deixou na dúvida? vou deixar na dúvida vou deixar vocês pensarem pensem pensem sobre essa questão se o cinema é uma linguagem qual é a língua do cinema? curtiram o vídeo? o que é a língua do cinema? o que é? o que é quanto é o cinema? a língua do cinema? o que é o cinema? o que é isso? o